Hoje não tem pra ninguém, é goleiro num canto e bola no outro. É Cafu posicionado pra cobrança do pênalti, é o Encoxanha no gol, continue junto no Campinhas. Você pode ganhar até 100 mil reais sozinho. É Cafu, correu, bateu, é gol, do laço, gol de Cafu, Cafu quadrante 3. E você pode ganhar até pra bater um bolão? É pênalti, é Peloso que está no gol, Paulo Nunes é o encarregado da cobrança, continue junto no Campinhas. Você pode ganhar até 100 mil reais sozinho, Paulo Nunes, correu, bateu, é gol, do laço, gol de Paulo Nunes. Paulo Nunes, quadrante 9. Sentiu a força do chute? Melhor que isso, é só você ganhar 100 mil reais. É tão importante que o presidente deveria bater. É pênalti, é Luizão pra cobrança, é Peloso no gol, olha aí, continue juntando Campinhas. Achou, ganhou o Pepsi grátis. Luizão, correu, bateu, gol, do laço, gol de Luizão. Luizão, quadrante 10. Viu que golaço? Tem mais, achou, ganhou o Pepsi. Gol! Hoje não tem pra ninguém, é goleiro num canto e bola no outro. É pênalti, é capu na cobrança, se preparando, vai cocheia também na expectativa da batida. Continue juntando Campinhas, são mais de 5 milhões de prêmios. Correu, capu, bateu, é gol, golaço, gol de Capu! Capu, quadrante 5. Gostou do golaço? Amanhã tem mais. O gol, não passa nem pensamento. É pênalti, é Gonçalves na cobrança, foi cocheia no gol, olha aí, continue juntando Campinhas. Achou, ganhou camisetas caricraques, correu Gonçalves, bateu, espalda, foi cocheia! Bela defesa do goleiro, foi cocheia! Foi cocheia, defende Gonçalves! Gostou da defesa? Você vai gostar mais ainda das camisetas caricraques. Achou, ganhou. Noite, vamos ver mais um pênalti. É pênalti! E é Amaral da cobrança, veloço no gol, continue juntando Campinhas. Você pode ganhar até 100 mil reais sozinho. Olha aí, é Amaral, correu, bateu, é gol, golaço! Gol de Amaral! Amaral, quadrante 11! É brincadeira, Amaral faz golaço todo dia. Agora é minha vez, Gonçalves, eu vou furar sua rede. Túlio se prepara pra cobrança, goi cocheia no gol, continue juntando Campinhas. Achou, ganhou camisetas caricraques, correu tudo, bateu, vai gol! Gol de Túlio! Túlio, quadrante 6! Não disse? Com maravilha, tem golaço todo dia. E Pepsi Gol tem camisetas caricraques. Pepsi Gol! Corre, cor, grande do sul. Pepsi Gol! Oxe, vou detonar, velho. Quer ver? É Mancuso se preparando pra cobrança do pênalti. É Peloso no gol. Ele vai comigo, ele vai contigo. Continue juntando Campinhas. Você pode ganhar até 100 mil reais sozinho. Correu, Mancuso. Bateu, é gol, golaço, gol de Mancuso! Mancuso, quadrante 5! Não disse, golaço. Continue juntando Campinhas, você pode ganhar até 100 mil reais. Pepsi Gol! Tem todo mundo de Campinha na mão. É Reivaldo que se prepara pra bater. A torcida vai ao delírio. Coico chega no gol. Continue juntando Campinhas. São mais de 5 milhões de prêmios. Olha aí, é Reivaldo. Correu, bateu, gol! Gol, laço! Golaço de Reivaldo! Reivaldo, quadrante 11! Ganhou com o meu golaço. Pepsi Gol, tem mais de 5 milhões de prêmios. Pepsi Gol! Gol, golaço!